Olá, salve salve galerinha da acessibilidade 24 horas para quem não me conhece, né? Marco Silva aqui na voz hoje venho apresentar para vocês nessas novas atualizações do aplicativo o Whatsaga tem algumas funções que estão habilitadas nele aqui no canal tem um tutorial do Whatsaga hoje não está no mediado, no meio de setembro de 2020, né? e nas novas atualizações foi embutida no aplicativo, né? outras configurações que nesse outro tutorial não tinha, beleza? então vamos lá e eu vou dar dicas muito importantes como você está explorando do máximo e extraindo do Epson você que gosta de postar no status do seu Whatsapp um vídeo, né? esse Whatsaga, para quem não conhece ele ele faz o corte dos vídeos em 30 em 30 segundos independente do tamanho do vídeo, beleza? então vamos lá sem muitas delongas para as dicas e explorar o máximo do aplicativo no decorrer do vídeo eu vou falando, beleza? Primeira opção, né? você hoje ele possibilita você enviar por dentro da janela do Whatsapp compartilhar o vídeo por dentro do aplicativo do Whatsapp ou de outros por exemplo, da sua câmera da sua galeria de qualquer local só lembrando você tem que compartilhar não encaminhar encaminhada 2 e 7 encaminhar para então vamos dar dois toques segurar, né? encaminhar para se eles parar apagar a alça do zero horas apagar compartilhar compartilhar complete a ação usando Smart View Whatsapp Whatsapp adquial Android BIM Whatsapp Bluetooth compartilhar por proximidade compartilhar por Android Adquial Maps compartilhar por proximidade compartilhar por proximidade Swats App fazer upload no fotos Gmail salvar no Drive Gmail compartilhar por adquial maps Bluetooth Android BIM Android BIM adquial maps YouTube Whatsaga aí você vai achar o ícone Whatsaga na sua gávida de aplicativo que você vai compartilhar, né? Whatsaga ligou Whatsaga no nome do Senhor Jesus recebi esta mensagem e lembrei de você Deus te abençoe pausei, né? no canto esquerdo inferior ele vai abrir as opções porém, as estão todas em inglês tá, galera? em cima do botão início tem, ó Sari Tom Whatsapp ó Sari Tom Whatsapp Sari Tom Whatsapp eu tô repetindo pra vocês ficar mais esclarecido pra ti, tá? aí você clica aqui, ó selecione app tosar outro outra mensagem inglês do lado esquerdo no meio da tela vai ter, ó Whatsapp Whatsapp compartilhar Whatsapp 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 meu status meu status, né? contatos meu status selecionado meu status enviar enviar pré-visualizar mídia navegar para outra dica importante ele essa versão gratuita dele ele vem com longa marco do aplicativo aqui, ó na legenda vai ficar, ó Sari tudo delete, né? eu não vou deletar tudo para me agilizar o vídeo aí você vem aqui e deleta tudo beleza? aí ele vai apagar do primeiro vídeo como o vídeo é dividido em outras partes você tem que ir para a próxima página ó quem usa eleitor vai da direita para a esquerda e vai pagando sucessivamente ó um por um ele não vai com a legenda beleza? então vamos pausar, né? então eu fiz agora eu vou fazer por dentro do aplicativo, tá? ele possibilita um exemplo se você visualizou o status do seu amigo ou do seu contato adicionado na sua agenda, né? ele possibilita você fazer o download dele você faz aqui por dentro dele só fica uma ressalva muito cuidado tá, galera? você baixar uma imagem de uma pessoa um vídeo particular da pessoa, né? e abaixar e fazer um compartilhamento isso é ilegal aqui, ó aqui vai ter os vídeos ó bem na parte principal dele você você entrou no 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 canto esquerdo mesmo caminho, ó sale sale você clica complete a ação usando whatsapp whatsapp, né? nave meu estado mas aqui, ó enviar não vai precisar de fazer o corte porque já tá feito o corte, né? você tá fazendo pegando o whatsapp da pessoa, né? que já tá feito o corte aí tem várias imagens que você viu tem os vídeos tem tudo ah, Marcos mas eu não eu recebi um vídeo no whatsapp e não tô conseguindo encontrar, né? esse vídeo lá no na janela do whatsapp eu recebi num grupo qualquer até mesmo no privado por dentro dele você consegue pegar no canto esquerdo inferior vai ter, ó video status video status você clica aqui, ó arquivos mostrar raízes tá mostrando a raiz da sua memória interna esse vídeo vai ter que cortar tá, galera esse aqui já não tá cortado você tá extraindo lá da sua memória interna os vídeos que você recebeu recente beleza? clicou aqui, ó nome do senhor jesus recebi esta pausar, né? mesmo esquema ó sarito whatsapp sarito selecione whatsapp 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 meu status enviar pré-visualizar enviar andamento mensagem e lembrei de você pausar beleza whatsapp video status outra dica eu vou passar pra vocês se você fez o download tá querendo pegar algum vídeo de algum status de alguma pessoa e você não tá conseguindo achar o botão de compartilhar por status eu vou passar amanhã, tá? aqui, ó você abriu hoje eu vi um deputado com um papelzinho na mão diz que vai fazer um projeto de lei pra limitar o preço do arroz perdão, vou abaixar aqui, tá? o vídeo tá reproduzindo e não tem o nome que embaixo share to que é pra mandar pelo whatsapp né? o que você faz você vai varrer da esquerda pra direita e passar pro próximo vídeo e voltar no que você quer compartilhar aqui, ó voltou e voltou pro outro status video voltar voltar status video é um pouquinho enjoado mesmo aí você voltou apertou o botão de voltar aí você volta pro mesmo vídeo acima do botão de início você vai ter ó sare aí você clica aqui compartilha pro status complete a ação whatsapp famílias ela inicia um de três clima e relógio então é isso então é isso aí galerinha passando aqui rapidinho né pra deixar essas novas novidades do whatsapp né e é isso daí e nos novos vídeos eu vou fazer como você tá fazendo alguns vídeos pra você pôr no seu status até mesmo usando a sua voz no seu próprio áudio né ou até mesmo a música da sua preferência beleza 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 Tchau, tchau.